Se você tem uma cama numa posição que não é favorável e você não consegue mudar a cama de lugar, você pode corrigir o fluxo de energia, mesmo sem mudar a cama de lugar, você pode corrigir com um cristal, né? Você direciona a energia para um outro espaço, ao invés dela chegar muito acelerada na cama, você posiciona ele na posição certa para ele proteger a energia da cama. Aqui, em cima da mesa, tem alguns objetos e esses objetos são objetos usados para a gente fazer a harmonização da nossa casa. Alguns objetos são objetos de correção de Feng Shui, por exemplo, esse cristal multifacetado, ele é um objeto de correção, então ele corrige o fluxo de energia da nossa casa. É muito, muito, muito utilizado para corrigir a área faltante, para corrigir o fluxo acelerado, para corrigir banheiro que suga a energia da casa, para corrigir cama em posição ruim. Se você tem uma cama numa posição que não é favorável e você não consegue mudar a cama de lugar, você pode corrigir o fluxo de energia, mesmo sem mudar a cama de lugar, você pode corrigir com um cristal, né? Você direciona a energia para um outro espaço, ao invés dela chegar muito acelerada na cama, você posiciona ele na posição certa para ele proteger a energia da cama. Então, por exemplo, essa é uma correção, uma ferramenta de correção de Feng Shui. Esse aqui é o Bagua, ele também é uma ferramenta de correção do Feng Shui. Você usa ele para proteger as energias da casa, né? Mas além das ferramentas de correção, também existem as ferramentas de ativação. Então, quando você quer elevar a energia de alguma área da sua casa, você pode usar, por exemplo, as pedras, objetos específicos com a cor específica ou com a característica, com elemento específico, para elevar as energias de determinada área da tua casa. Por exemplo, aqui, esse aqui é um porta-vela de quartzo rosa. Então, você pode, por exemplo, acender uma vela na tua área do sucesso para elevar a energia do reconhecimento para as pessoas que moram na sua casa. Ou quartzo rosa, ele é relacionado com a energia do relacionamento. Então, se você quer melhorar teu relacionamento ou atrair alguém para a tua vida, você pode fazer ativações na área do relacionamento, né? Então, cada um desses objetos aqui podem ser utilizados tanto para cura, quanto para correções, quanto para ativações, para a gente melhorar o fluxo de energia da nossa casa. E eu deixei esses objetos aqui para te mostrar que se você quiser fazer essas curas, correções, harmonizações dentro da sua casa, você pode encontrar esses objetos na minha loja de artigos para Feng Shui, a Feng Store. Para você acessar a Feng Store, é só você entrar em www.fengstore.com.br. Feng de Feng Shui, Store de loja em inglês. Feng Store. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também, vai estar certinho para você. Feng Store. E se você precisar de qualquer ajuda, se você nunca comprou online ou não gosta de comprar online, não tem tanta habilidade com a internet, você pode chamar também no WhatsApp a nossa equipe. A gente atende também pelo WhatsApp e manda o catálogo da Feng Store para você, para você ver esses e vários outros artigos de Feng Shui, para você harmonizar a sua casa. Beleza?